Música Você já sabe qual é o nome que eu adoro Que todos nós tem orgulho em dizer É o nome de uma imagem tão querida E que nunca nós devemos esquecer É o nome da nossa velha mãezinha É um tesouro pra quem sabe compreender Que lutou tanto e por nós sou teu palavra Mas é bem poucos que sabem reconhecer Quando os filhos estão todos pequeninos As pobres mães se cansam de padecer Pra não deixar falta nada com os cilindros Elas trabalham muitas vezes sem poder Se ela é rica ela tem todo o conforto Mas se ela é pobre muitas vezes tem que sofrer Ela passa o trabalho e não reclama E tem orgulho em ver os seus filhos crescer E depois que seus filhos estão criados Vem o destino logo para interromper Uns se casam e outros vão para longe Sempre deixando seu coração a doer Um coração que vive cheio de saudade De quem foi embora e demora pra se ver Entre soluço ela se fecha num quarto E seu consolo é suas lágrimas correr Como é bonito chama o nome de mãe E satisfeita ela vem nos atender É o nome que na vida eu mais adoro Sendo ela a razão do meu viver É mesmo que adorar Nossa Senhora Que está no céu para sempre nos valer Despeça ela e não ouvir os seus conselhos Este pecado eu não levo Quando eu morrer T extremamente A Hop refleja J direita Semana A motivosa J aniversa A motivosa J разные A motivosa Os avius 末 Jovem Jitos Jovem 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 Obrigado.